Olá, meus amigos. Eu sou o João Vitor Bigodon. Eu sou o João Vitor Bigodon. Eu sou o João Vitor Bigodon. E voltamos com o Far Cry, galera. Bom, eu avancei bastante em off. Eu fiz várias missões primárias, secundárias, desse ano. Não sei nem o que eu fiz isso aqui. Só que eu tenho novos amigos agora. Eu tenho um amigo chamado Lobo. Cadê ele? Oi, Lobo. Olha aqui, galera. Ele é um lobo branco. Ele é bonito. O seu nome dele é Fabricio. Eu fiquei sem nome pra ele novo. Deixa eu alimentar ele que ele tá com fome. Como é que é, filho? Poderia ser minha carne, tá? Deixei pra tu. Deixa eu ver se eu... Já assinei essa fogueira? Olha, eu já explorei bastante o barco... Meu Deus, onde é que eu tô? Peraí, mano. Caraca, onde é que eu tô, mano? Peraí do outro lado do mapa. Tá bom. É... Temos aqui um novo amigo que a gente pode conhecer. O Oga, o confeccionador. Ou não, a gente pode conhecer o cara lá em cima que é um guerreiro, né? Peraí, esse é médio ou esse é média? Vamos lá conhecer o guerreiro que deve ser mais da hora. A gente vai pra cá, pra dali, pra conhecer o guerreiro. Tem duas missões lá. Tem uma primária e tem uma secundária. Vai ser bom pra gente. A gente tem que fazer novas amizades nesse jogo. Eu aprendi a fazer como a fazer arco-flash, tá, galera? Eu aprendi, tá? É só apertar aqui, olha só. Eu aprendi a jogar esse jogo, né? Bom, a gente tem que ir pra onde? Opa, tem uma habilidade nova. Peraí, deixa eu ver o que eu vou upar aqui. Eu tô guardando a habilidade pra upar essa daqui, que é mais da hora. É. Liberar a habilidade de correr infinitivamente... Infiniti... Infiniti... Ah, sei lá que eu vou correr. Eu só sei lá que eu vou correr. Estou lá em 600 metros do local que eu tenho que estar. E temos inimigos aqui. Eu vou mostrar os campos melhor ele bastante também. Calma, filhão. Calma, filhão. Calma, filhão. Ok. Peraí, sim, só... Aí você chama o seu amigo e ele termina o trabalho pra você. Isso é um jogo maravilhoso. Só tem um problemecito. Meu garoto. Quando eu lutear os caras, não merece... Eita, isso aqui merece. Eu quero minha flecha. Eu quero minha flecha de volta. Peguei, obrigado. Os caras só carregam carne com ele. Porque ele carrega alguma coisa mais importante. Seleza, esmeralda, diamante, tipo... Minério novo, surpreendente. Não carrega. A gente tá chegando naquilo... Meu Deus, tem um que ter mais aqui. Eu tenho medo também do jogo que eu comecei a encontrar uns guepados loucos, umas onças loucas que saem por dentro da gente. E eu meio que tive cagação, né? Você sabe como eu sou uma pessoa que não tem cagação com nada. Mas eu tive. Que é isso? Entrada aqui dentro. Agora a gente tá com uma flecha na mão. Uma flecha é esteira. É tipo Legolas. Aqui tem um pedaço de pau. Um pedaço de pedaço de pau. E tem esses também marquinhos que eu tô encontrando pelo mapa. Eu não sei o que é, mas toda vez que eu vejo uma delas eu só saio clicando. Vai que é alguma coisa que eu vou liberar no futuro. Essa mãozinha. Opa. É, né? Geralmente isso acontece, né? Ele vai um flechado e corre. Esses animais covardes. Agora que ele tomou uma flecha nunca mais ele vai me ver de novo. É sempre assim, ó. Encontrei a mão de Daisha. Não sei quem é essa mulher que tá... Opa. Nossa, filhão. Filha. Já? É, né? Eita, tá caindo a flecha. Cadê a flecha? Ah, não, mano. Perdi a minha flecha. Tá toda vez que isso acontece. Eu perco a minha flecha. Eu acho que uma flecha eu tiro sem querer e perco ela. É só apertar R cansado e não se esqueça. Estamos chegando, meu amigo. Minho amigo, desça comigo. Estamos a 200 metros daqui. É 200 metros, é 200 passos, né? Que é metro é outra coisa. Isso é passo mesmo. Vamos encontrar um novo amiguinho que ele vai participar da nossa guilda. Nossa guilda, galera. Nossa vilinha. Que são os caras do bem. Opa. Os sorridos do bem. A verdade é do bem não, é do mal mesmo. Ok, não tem animal por perto. É bom. Eu gosto assim. Eu tenho até uma missão que eu fiz aqui, galerinha. Ó, que era caçar um urso. Foi bem louco. E o urso era muito forte também. É. Eu quase morri duas vezes. Estamos chegando... Sem passos. Sem passos. E tem uma missão principal ali, ó. A gente pode fazer a missão principal ou fazer essa missão aqui. Eu faço essa missão aqui. Pai, a gente tem muita treta aqui, né? E tem um... Aqui. Ó, leve hoje para a sua vida. Luta, Ian. Você ia ajudar? Não. Ai, caramba. Minha amiga está lutando, né? Vamos lá, galera. Vamos resolver esse problema. Eu só gosto de jogar das guerras mesmo. Porque o da hora de jogar as guerras. Onde é que está? Meu Deus. Onde é que esse cara está? Pelo amor de Deus. Um. Dois. É, alguém está me devendo um bom dinheiro, viu? Foram três flash threats. Ó, o cara é muito abrigoso. Ó, não com morro, não. Não com morro, não. Não com morro, não, mãe. Você não tem credo nenhum para essa luta aqui. É, eu sei. Obrigado. Nossa, que filha da... Da mãe. Da Windja. Eu sou... Karush. Karush. É, infelizmente, né? Esses caras são meio que Minha Detalhe, né? Tem que Minha Detalhe aí, que são os humanos primitivos. Pegou meu olho. Caraca, pegou o olho dele. Legal. Deixa eu pegar outro. Caraca, o Mog matou filho dele. Caraca, o Mog matou filho dele. Alguém tá bravo. É, cara, é porque antigamente nessa época... Teve um época que se encontraram os Homo Sapiens e os Neandertais. Não sei se é Neandertais, a anterior. Mas eles se encontraram e tiveram brigas em si. Brigas tensas mesmo. E os Homo Sapiens eram mais inteligentes e acabaram ganhando. Não, eu acho que foi isso mesmo. Foi cagada mesmo. Se você deram os nossos... Vamos até ele. Ei, pera aí. Esse Mog deve ser um cara forte. Ai, o cara vai atrás de um Mog. Eu não conheço nem se tá de Mog. Levar o Corpo de dar uma fogueira. Caraca, eu trabalho com isso mesmo. Opa, amigo. Que susto. Vem. Levar a fogueira. Ah, lá vem cara, mano. Opa, alguém errou. Nossa, é um Ork? Pronto, acabou, acabou. Debala a minha cidade que parou. Nada de graça hoje em dia. Eu acertei o seu corpo aqui dentro. Você acertei? Acertei. Tá bem mais cara. É um Ork, tipo, ele é um Ork mesmo, cara. Ele não morre com uma Flash, ele só morre com duas. Debala a minha frente, por favor. 3, 2, cadê minha outra? Acabando tudo aqui hoje em dia. Olha, não tô assinando mais na cabeça. Espera aí, vai assinar na cabeça agora. Boa, cachorrão. É, né? Papai, né? Obrigado, cachorrão. Lá vem outro, lá vem outro, galera. Ah, eu tenho que botar os corpos aqui, né? Nossa. Espera. Cadê, cadê? Boa, cachorrão. É bom que o cachorro tá com os caras. Deixa eu botar outro corpo logo. Eu tô achando que era melhor eu não colocar os corpos logo, porque já tá vindo o cara normal. Aí, se eu colocar o corpo, vai vir mais cara ainda. Mas também é ele. Pode vir todo mundo aqui. Sou muito habilidoso, né? Bom, botamos os três corpos aqui. E agora, amigo? Ah, lá vem os caras. Tá vindo o cara, mas não sei de onde tá vindo. Ali. Acabou-me! Opa! Droppou. Cara, ele tem um cara ali. Não vai rodar nada. Você vai rodar uma flecha na sua boca. Mata os guerreiros. Tá vindo muito guerreiro aqui, galera. Tô cercado. Opa, opa. Calma. Opa, o cara não morreu. Boa. Agora vai ser na... Meu amigo, você tem mira ruim, né? Ó. Mira boa é essa aqui. É... Tem um cara aqui. Meu lobinho tá lutando com todo mundo, né? Boa, lobão. Deixa eu te curar. Meu amigo. Toma. Não morro não. Eu preciso de você. Pai, acho que tem um cara aqui. Cadê ele, mano? Tem um fumaço que tá vindo. Mas cadê os caras aí, mano? Lobinho, procura pelos caras. Opa. Aí, obrigado pela headshot. Tem um cara aí por aqui. Os caras... Os teleportam, mano. Eles são ninjas agora. É o Naruto. Eu vou embora. Esse aqui eu vou matar os caras também. Pera aí. Agora acho que eu não posso sair aqui não, que é fora da missão, hein? Ah, posso sim. Com licença. Oi, carinha. Tá bom? Pronto. Tá meia hora escondido. Nossa senhora. Pô, ter mandado um cachorro pra cá, mas eu não... Não pensei nisso, não. Boa, amigão. Matamos. Matei sozinho. Você traz força. Obrigado. Sempre sobre mim, amigo. Nossa. Esse momento que ele matou. Ok. Eu guerrei lá se juntou a vida. Temos habilidades novas. Ele libera o que, rapaz? É... Morte de cima. Pula e cai em cima. Nossa senhora. Não. Manejar, atacar e lança. É... Não. Deve ter habilidade melhor. Opa. Dois de cara. Isso aqui é bom. Mais um. Opa, dá pra liberar novas habilidades lá, galera. Pera aí. Aqui, mais uma barra de vida. Eu sempre coloco essa barra de vida. Não sei por quê. Agora eu tenho mais barra de vida. Conclui a missão. Minha irmã necessitada. Agora, bora fazer a missão principal. Aqui tem a missão principal. É... Agora... Agora, será que dá pra pegar as flechas desse mamuto? Porque o mamuto tava aqui. Tinha um mamuto aqui. Ganhei mais uma ponta de habilidade. Eu acabei de... Acabei de upar. Tá bom. Posso abrir o quê? Ah, não. Eu já tenho ganho, já. Tudo bem. Vamos lá. Ok. Só pra acender o atacar. Não, não quero acender o atacar, não. Vamos lá fazer a missão principal do que essa mulher tá aqui fazendo. Tem que subir essa colina. Ai, que fede. Aí, dá pra subir. Porque ali não dá pra subir o muro... A colina, não. Pera aí. Tem um veado aqui. Pegada de caçador. Ah, não. Tem que caçar. Beleza, galera. Temos que caçar o cara aqui. Ali. Tem pegadas ali. Vamos seguir pra encontrar o índio de caçador. Sobrevivendo ao frio. É... Os índios do frio são... Opa. Ok. Frio. Chegou. Nossa, mano. Frio. Tô com medo desse frio, galera. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. É, aqui é um lugar quentinho. Ah, não. Ouço ruídos. Nossa, minha visão como é que tá, galera. Vou olhar isso aqui. Opa. Opa. Nossa, que susto, que susto, que susto, que susto, que susto. Tem outra tica aqui. Filha da tica, tia. Ai. Nossa senhora. Vai lá, lobo. Não sei se eu achou ou se falar até o meu aqui, rapidão. Ah, depois eu falo não. Ele é esperto, hein. Opa. Tem uma tem que ir pra aqui, mano. Boa, matei. Nossa senhora, que susto. Pra mim não consegui matar ele, não. Caramba, galera. Foi complicado, hein. Seja quem passou por aqui Teve um cagaço muito grande Os pegados estão indo pra cá Ele vem pra cá e volta pra cá O cara tá me enganando Peraí, eu entrei por aqui, pô Opa, tem algum locão aqui dentro Peraí, eu entrei por aqui Peraí Ah, agora vem uma... Ah, não. Dei plantas... Dei plantas já. Ah, não, filho. Nossa, mano! Que pulo foi esse? Nossa, mano! Isso é um tigre dentro de... 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 o quê? De olho? O que foi isso? B... Como é que eu invoco mais animal? Aqui, boa. É... força... Isso aqui é melhor. Vem. Ai... Ai... Rapaz, temos uma missão difícil aqui, galera. Temos uma missão. B... Ai, não. Não, não. Ah, filhão. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Tô nem aí. Eu vou atrás. Você não vai correr. Você não vai correr. Você não vai correr. Opa! Aí... Aí já... Ah, nossa. Não, Lobo. Eu fui mal. Batei. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Lobo, vem cá. Não, Lobo. Nossa senhora. Calma. Como esse cara aqui? Tuxi, vai, vai. Tuxi, tuxi. Boa, boa. Tuxi, filhão. Momento, coxine. Ok. Que susto, mano. Nossa, o que eu tenho que fazer pra matar os tigres, hein? Agora o cara some. O cara tá aqui em cima, né? Oi, filhão. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Agora é o parecer os tigres, galera. Ah, não. Falta ingredientes, ah, não. Ah, não, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. O que é o tigre? Eu não consegui matar eles. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Nossa senhora! Ah, esse cara me deu umё trabalho! Meu Deus do céu! Tá bom! Mais aldeões pra nossa vila. Tá bom! Agora, cadê os tigres? Como é que você tá cavando agora? Beleza, galera. E agora? Como é que você tá cavando? OON, tigrão. Oi.... Tá bom, beleza. Galera... Tem uma opção aqui, média O que é isso? Essa opção deve ser boa Ou não Eu vou nessa opção da fogueira aqui Porque é sempre bom acender uma fogueira Opa Nossa, não faz isso comigo É, aquele negócio Ah, só seguir as pegadas de volta Ah, não, mano Ok Tem que sair de ser diante de frio Eu vou pra aqui mesmo Porque eu não sei o que tem ali Deve ser lobos E se tem, tem muitos Ah, não, quem é aquele ali? Ah, é um monte de viada Ah, búfalo Eu tô sem madrinha pra fazer lança Peraí, madrinha aqui O lugar é esse Quem é que mora aqui? Ok, tem um fogueiro do nada Deve ser situado, né? Geralmente sou eu que aceito essas fogueiras Peraí, meu lobinho Vem cá, lobinho Peraí, galera Eu tô afim de caçar Peraí É difícil caçar nesse tempo, hein Opa Tacar chegou, galera Filha da mãe Nossa, se ferrou Nossa, mano Ele tacou Nossa Ele tacou uma bomba em mim, mano Não, só que com uma trilha nele A bom foi nele Peraí, tem uma coisa Inde a perceber algo perto aqui Ah, deve ser dois Dois animais Bem tranquilos Passando por aqui Opa 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 Aqui é um negócio Recompensar A gente tá cheio de item Aqui também Eu sempre pego tudo Não sei porquê Mas eu pego tudo Não sei se é certo Se é certo Mas eu pego tudo Bom Temos amigos Inde aqui É bom, bom Vamos Vamos encontrar Opa Vamos desbravar Este local Ajuda a Inde A fazer o que? Grupo de predadores Não, não O predador O predador Não dá muita raiva Pra mim Aqui Comissão da caverna Vamos lá Alguns metros daqui Não sei por que não Tá mostrando o mapa Mas cadê meu louco comigo E também galera Não sei como Como esses estados São formados Você percebeu que no mapa Tem alguns estados Zinhas Tipo assim Bem limpo Eu acho que naquela época A galera meio que saia com Algum facão Coisa no chão E ia cortando a grama Aí a grama não cresceu Não sei se era assim Porque é muito estranho Meu Deus Uma montanha Porque pra mim Eu acho muito estranho O fato de ter esses caminhos Assim Ou deve ser O fato de humanos Os humanos sempre seguirem o mesmo caminho E tá meio que Criar uma rota Sei lá Tipo Matar os gramas Que estão lá Pisando nela Se querer Porque é muito estranho Esse fato de ter Rotas no mapa Tipo Hoje Oi Inde Os indes estavam quase extintos Eu salvei a humanidade Eu se fosse hoje em dia Eu seria o JV Ou não Caramba Esse cara Gosto de fazer missões Em cima da montanha Não dá pra subir É uma igual Descarga Esse aqui Você não consegue subir Deixa eu ver Deixa eu analisar Essa situação Que eu vou por aqui mesmo Rapaz é aqui mesmo Eu quero só Aí consegui Nossa senhora Ah não A montanha é muito alta Peraí Tem um fogueira aqui Tem um fogueira aqui perto Olha ele Nossa isso Olha ele Eita Até erreu Até o animal Pra você ter o viado Esse aqui O viado não tinha culpa de nada Deixa eu ver Esse fogueira aqui Nossa Vocês viram isso Galera Passa um guepado Do nada Correndo atrás de mim Que susto Bom Agora temos Subir colina Deixa eu tentar Caminhos Feito esse Bem pensado Pega ele Agora você corre Agora você corre Agora devolve Minha lança Filha Minha lança Ah filha É uma caçada Nossa senhora Eu levou atrás Ele de onde De outra cidade É porque Pai Isso Tá complicado Matar um tigre Hoje em dia Só coloquei O símbolo Do Não coro não Não coro não Deu onde Enviado Não coro Ah caramba Esse tigre O cara Tá com uma lança Nas costas Mais 25 flechas E meia Ainda correndo Nossa Eu vou atrás Esse tigre Eu não quero saber Pronto Matamos um pouco Nossa senhora Era um onça Pintada Galera Uma fucking onça Pintada E essa Desiste essa montanha É muito possível Chega lá Local desconhecido Vamos ver esse local Que parece ser um local Bonito Tem um rio aqui embaixo Ah não Só tem montanha Nesse jogo Desistir Eu vou desistir É muita montanha Montanha pra aqui Montanha pra lá Opa As pegadas Ah É o seivo Que pena Seivo morreu Ah Deixa eu ver Uma missão próxima Aqui Pronto Essa missão parece legal Deixa eu ir pra cá Na missão primária Eu vou ter que voltar pra casa Se quiser fazer missão primária É Fácil Fácil Tem fácil aqui Fácil É vai ser fácil Vamos focar Essa pra lá Tá 87 Ok Índias E são índias ali Então é tranquilo Peraí Aqui são índias mesmo Ou é inimigo Tá Põe inimigo Opa Ok A gente realmente faz isso É bom Que eu sei Tem pra mim Boa galera Boa criançada Boa 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 Essa trabalha com o lobo Entendeu Você manda o lobo E ele faz trabalho Pra você Ah tá Nossa Que sujeito Uma lançada Não ia ter pena não Esse era o líder É Só vamos usar o índia E tem uma missão aqui na frente Ah É aquela missão De matar animal Ah não É a missão De matar inimigo É mais da hora É mais fácil Então é uma missão Um aparelho. Um aparelho subiu o som. Meu nome é ezbeu. Tem uma missão ali, missão índia ali, e tem uma missão de tomar a paira. Vamos tomar essa paira aqui. É geralmente muito ruim esse lugar que tem montanha. Isso não é novidade, né? Lugar que tem montanha geralmente é muito ruim pra subir. Mas eu quero poder dar um, sei lá, um alpinismo, né? Eu poderia liberar até uma habilidade de alpinismo. Que? Ó, isso aqui. Eu vou subir por aqui. Não geralmente por aqui. Meu Deus, não dá pra subir uma montanha dessa. Aqui. Nossa Senhora. Eu queria subir em cima do meu ticket e sair correndo por essa montanha. Estamos a 100 passos do lugar que a gente tem que ir. Então tá perto. Pronto. Ainda bem que temos um trailer aqui. Agora fica mais fácil a gente encontrar o caminho. Opa, é uma paira que tem inimigos. Dois. Ou. Dormiu, dormiu. Já foi um. Peguei ele aqui, ó. Ah, amiga. A vida não é fácil. Opa. Tem mais um aqui. Ele tem um. Boa. Missão concluída. Eu acho que tanto de jogar, tipo, assim script que eu fiquei desse jeito, sabe? Mas tá tudo na stealth. Os caras nem sabem como morreram. Ou se na antiguidade teria morrido assim, né? Ok, assim da paira. Mas como é que vai fazer essa paira? Tem alguma tocha pra... Ah, já sei. Beleza. Pum. O cara é muito gênio, né? É muito bonito essa paira. Aumenta a população do... Ó, isso é bem, isso é bom. Mas então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, gostou do seu like aí embaixo. Quer baixar o ponto do canal. Lembrando que se você gosta de faculdade, deixa aquele like aí pra ajudar a divulgar esse vídeo. Porque alguns jogos diferentes no canal não estão bem aceitam. Mas que a galera que curte... Deixa aquele like que ajuda bastante a divulgar. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até... Mais... Nossa...